Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre a declaração do Oscar Magrini a respeito de um quartinho da Globo que foi denominado por ele como quartinho do PC Ficou curioso para saber sobre o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para Fórmula da Sedução, onde você vai ter dicas incríveis de como seduzir o seu crush O Oscar Magrini, que é muito conhecido através das novelas da Globo participou de uma live com outra atriz e ele falou sobre a existência de um quartinho que foi denominado por ele como quartinho do PC que é quartinho do pó e do cu, isso mesmo E aí você deve estar questionando mas o que as pessoas faziam neste quartinho? Segundo ele, para você entrar e pegar um papel na Globo, você teria que passar por este quartinho onde o pó é cocaína e você teria que dar o forex para entrar também Eu achei essa declaração tanto quanto problemática, porque quando a gente sai de uma empresa a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala isso não só atores globais, estou falando todo mundo porque a porta que a gente sai a gente precisa deixar aberta porque a gente não sabe se a gente vai precisar entrar Já aconteceu de eu sair de uma empresa e menos de três meses está entrando de novo nessa mesma empresa como a terceira como fornecedora de serviços, enfim A gente não sabe, o ideal é a gente tomar muito cuidado com o que fala, com o que posta na internet Principalmente em relação à nossa vida profissional Claro que em todas as empresas sempre tem alguém que pode tentar subir não por méritos profissionais, mas usando algum mérito físico, enfim Mas tem muita gente sim na Globo que conquistou topéis através do seu talento Eu não vejo, por exemplo, uma atriz do Quilat e da Fernanda Montenegro indo para esse quartinho aí do PC Então assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair na generalização A gente tem que tomar cuidado para não ficar falando bobagem Essas lives elas são um tanto quanto sorrateiras Porque as pessoas estão ali tomando às vezes uma bebidinha Sendo que às vezes 10, 20, 30 mil pessoas estão assistindo a live E ela está falando besteira Então, óbvio que o que ele falou, eu não estou falando que não acontece E não é só na Globo que deve acontecer isso Muitas empresas aí devem ter esse teste do sofá Mas assim, minha opinião Só existe o teste do sofá porque alguém aceita se submeter a esse teste Entende? Ou seja, você tem que analisar onde você está entrando Em qual empresa você está entrando A empresa tem que coincidir com seus valores éticos e morais Eu não ficaria em uma empresa onde houvesse coisa errada Coisa feita por debaixo do pano Cliente sendo enganado, sabe? Ou que houvesse algum tratamento indevido, abusivo A gente não pode negar o fato de que existem sim casos Onde existe uma liderança que tem um cargo superior E a pessoa age de uma forma abusiva Assediando moralmente Fazendo uma série de ações totalmente incorretas Isso é fato E a gente sabe também que existe uma espécie de nepotismo Dentro dessas organizações Então se você está saindo com aquela pessoa Você acaba tendendo a dar aí Digamos assim, algumas vantagens a essa pessoa E isso não é exclusividade da Rede Globo Isso acontece em várias empresas Não que esteja correto Está totalmente incorreto E é necessário ter políticas bem claras Em relação a isso Tem até algumas empresas que proíbem Vermentemente do superior se relacionar com o seu subordinado E na minha opinião está totalmente correto E como ele falou isso publicamente Ele acaba aí perdendo a oportunidade Às vezes de fazer uma novela, um seriado Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado Com o que a gente fala na internet Porque a gente pode acabar se queimando Não só pessoas famosas Como pessoas assim Como a gente, eu, você A gente precisa tomar cuidado A gente está sempre sendo observado Então o que você posta no seu status O que você posta no seu stories O que você posta no seu facebook No seu instagram Tem que ser um conteúdo limpo Um conteúdo aí Que não envolva terceiros De uma forma delicada Enfim Tente preservar a sua vida pessoal Da melhor forma que você puder E vocês de casa O que você achou Dessa declaração Do quartinho do PC Deixa seus comentários aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz De ler Me siga lá nas redes sociais Se inscreva no canal Deixe um like neste vídeo E é isso aí Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau